Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de torta fria vegana. Onde eu morava, chamam de pão picante. Essa receita é normalmente feita com frango. Eu usei o palmito pra substituir. E eu tenho mais uma sugestão de recheio, que é a do salpicão. Em uma panela média, coloque um fio de óleo, cebola picada em cubos e deixe cozinhando até ficar transparente. Depois acrescente tomate e palmito pupunha desfiado. Refogue bem e acrescente os temperos. Eu usei sal e lemon pepper e molho de tomate. Refogue bem, reserve e deixe esfriando bem. Enquanto isso, eu descasquei o pão para a torta. Em uma tigela média, acrescente o palmito, pepino em conserva, milho e ervilha. Misture e acrescente a maionete. Pra fazer, a maioria das pessoas, use uma forma de bula inglês. Como eu não tinha, usei um quarto de uma forma grande. Coloque papel filme ou pacote de legumes aberto pra forrar o fundo da torta pra ficar melhor de desenformar. Vai intercalando o pão, o creme, pão e creme. Finalizado, cubra com as dobras do papel filme e leve para a geladeira por no mínimo 4 horas. Passado esse tempo, desenforme com cuidado em uma forma ou recipiente que você tiver pra colocar a torta. Passe maionese e decore de acordo com a sua preferência. Eu coloquei batata palha. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.